Como é estar ao vivo em um programa nacional? Eu recebo sempre um boa sorte... 10 segundos... Vai estar no ar! Eu até hoje fico ainda, tá um gelo na barriga... Eu sempre fico drenado, mas eu não penso que tá o Brasil inteiro vendo. Eu não fico pensando, ah, tem um cara de Porto Alegre e um cara de Manaus. Todo mundo chegando pra assistir o perrengue. Porque o perrengue... Tá na banque! Ó, YouTube, você pode clicar onde é? No sininho, pra você receber notificação que tem vídeo novo nosso. E se inscreve no canal. Se inscreve também, porque é legal. É bonito falar se inscreve no canal. Eu não sei pra que serve, mas se inscreve. Se inscreve no YouTube não passa parada. Se inscreve no canal. Pra você acionar o sininho, você tem que se inscrever antes, Denis. Se você quer se inscrever, não tem como ser. Ah, desculpa, eu não sabia. Então você se inscreve e aciona o sininho. Seria a notificação de quem é inscrito. Isso. Ah, menino. Pergunta da Mari Pereira. Já pensaram em fazer o programa em uma praça pública? O programa inteiro não. O programa inteiro não. Já. Já pensamos. Já pensamos e a gente gostaria de fazer isso. Precisa de estrutura técnica. Eu gosto. A gente vai convencer o diretor a fazer isso com a gente. Isso é legal, hein? Isso é legal. Mas ele tem que ouvir, né? Ele ouve? Ele ouve? Será que ele tá assistindo a gente agora? Não sei. Será que ele assinou o sininho lá pra assistir a gente? Sem malcriação. Sem malcriação. Sem malcriação. Sem malcriação. Muito boa. Vamos arrumar um patrocínio pra isso aí. Mari, Mari Pereira. O YouTube pode patrocinar nós. Pode, pode. Mari, adoramos sua ideia de fazer em praça pública. Onde ela mora? Não tem, né? Não tem. Bruno Silva. Bruno Silva quer falar como é entrar ao vivo em um programa nacional. É melhor nem pensar nisso. É adrenalina. É legal. Eu recebo sempre com boa sorte. 10 segundos. Vai estar no ar. Mas o melhor jeito eu acho que é não pensar nisso. É, não pensar nisso. Eu acho que depois a gente acostuma, né? A gente tá fazendo um tempão e acaba acostumando. Mas o primeiro, o segundo... Não, eu sempre fico adrenado. Eu até hoje fico ainda. Eu sempre fico adrenado, mas eu não penso que tá o Brasil inteiro vendo. Eu não fico pensando, ah, tem um cara de Porto Alegre e um cara de Manaus. É, é. Não, eu também não penso nisso. É. Mas eu penso que tem 20 milhões de pessoas assistindo o perrengue. E entre elas a sua família. Só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, é 10% do país. 10% do país no horário do perrengue tá ligado na TV assistindo a Band. É maior que muitos países da Europa. É isso. Qual país tem 20 milhões de habitantes? Olha se fazer uma... Ou qual cidade? Qual estado? São Paulo que tem 16 milhões, 17 milhões de habitantes na capital. Que é um monstro de 17... Imagina, 20 milhões de pessoas assistindo a gente pra caramba. É o Brasil inteiro. Manaus, Campinas, Salvador, Curitiba, Curitiba, Porto Alegre, BH... Rio de Janeiro, Vitória, Rondônia, Rio Branco... Mas não é um negócio incrível. Goiado, passará... Até Jum, assiste. Até o véio do Rio, que já morreu, assiste a gente. Morreu? Ah, não morreu? Meu Deus, ele é um espírito. Então... Morreu? Ah, ele é um espírito? É lógico. Claro que ele é espírito. Lógico que é. Ele existe, ele é a cobra. Hã? Ele é a cobra ou é o espírito? Ele é a cobra. Ele é o espírito que às vezes é a cobra. Eu não acho que ele é espírito, não. Eu também não acho. Bom, mas não era essa a pergunta. Não, não era essa a pergunta. RUGNELIA DO SANTO Eu sei que isso aqui vai estar fora dele. Caraca, ele deu um a favor ontem no Pistoleiro. Olha que ontem! A novela já acabou, né? Eu falei que vai estar fora aqui... Mas deu um a favor no Pistoleiro. RUGNELIA DO SANTO Ele falou... Como é que ele falou? Essa arma não me mata, não. Essa arma não me mata, não. Eu sou o seu pior pesadelo. Ah, você tá assistindo novela? Não! É o negão que me contou. Eu tava no futebol. Vocês não foram no futebol, né? É. Mas a gente tem a senha do Ricardinho. RUGNELIA DO SANTO É. Quer saber quem manda na casa de vocês? Ah, na minha sou eu. Não tem dúvida nenhuma. Na minha sou eu também. Na minha sou eu. Corta, corta. Na minha não sou eu não. Na minha quem manda é a Tatar. É! É o medroso. É. Corta teu... Acho que o cachorro manda mais que eu. A tartaruga, mano. Fala da minha tartaruga. A tartaruga, mano. Você acredita que eu achei ela no meio do quintal? Eu não acredito. Você chegando do futebol... Ela tá fugindo, mano. Ela tá fugindo na gradinha. A tartaruga tá fugindo. A tartaruga fugindo, mano. A tartaruga. Então a tartaruga assim, ó. Ela fugiu. Catei ela no meio do negócio. Quase perdi. De pantufa, de roupão e de terra. Mano. Porra. A tartaruga. Achei. Achei. Eu te juro. Abri a janela e falei, a tartaruga lá. Mas o que ela tá fazendo lá? Aí ela... Ah, ele me encontrou. Aí ela... Aí ela saiu... A miú. A miú. Correndo. É... Mas a tartaruga é dele. É ela que manda na sua casa? A tartaruga manda mais que eu. Mano, ela sabe fugir essa filha da mãe. Filha da mãe, mano. Outro dia eu tava lá. Ela pula o negócio, mano. Que fase. Já responderam? Já. Eu nem lembro a pergunta. Quem manda na casa de vocês? A tartaruga. É. Juan Gonçalves. Juan Gonçalves quer saber se vocês acreditam que Michael Jackson vai voltar. Quem sabe faz ao vivo e ele faz. Eu acredito. Eu acredito. A Lenny falou. A Lenny falou. A Lenny sentiu e falou que ele tá vivo. A Lenny tá muito louca. Ela falou, tá na internet, tá na internet, é verdade. Ele tá vivo, gente. Ele tá bem. O Michael Jackson nunca ficou tão livre igual ele tá agora. Só que quando ele voltar, minha filha, se prepare. Porque o mundo inteiro vai ficar assim, ó. Hã? Menos eu. Ela falou aqui, não falou nada. Mas ele morreu. Você tá de brincadeira. Eu acho que o Michael Jackson, no caso do Michael Jackson, morreu. Por quê? Peraí. Você falou o caso do Michael Jackson. Quem que você acha que é o caso do Michael Jackson? Então quem é que não é? Não é o caso do Michael Jackson mesmo. O único desses. Fala, Sobinha. Fala. Fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Esse não morreu, meu. Como não? Eu fui no túmulo dele. Então, mas o túmulo tá vazio. Quando ele morreu, a mulher dele, que chamava Patricia, ela avisou da morte dele uma semana depois e falou assim, ele já tá enterrado. E não mostrou pra ninguém. Ah, ia morrer por causa de dois anos e ia pra enterrar? O Ricardinho não tem raio, não. O Ricardinho não tem raio, não. O Ricardinho de morte. Comecei o tatola. Deve estar no interior aí, não. Mas vale uma consulta. Agora, é o Zé Ali. Mas nunca, nunca exumaram o corpo dele? Não, claro que não. Eu fui lá, vi lá o caixão. O caixão tá lá, bonito. Se tá lá, tá lá, tá lá. O caixão inflou pra caramba, que até tiraram de lá. É, em Paris. É, é, colocaram um cercadinho porque as pessoas ficavam fazendo ser esta. Quantos anos ele morreu? 27. Quando ele sumiu. É, 27 anos ele sumiu. Oficialmente ele morreu com 27 anos, mas... Daqui a pouco aparece Michael Jackson como Walker. Não, que nada. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Vai um pouquinho desentrega. Se você fosse falar que se tivesse vivo, ele ia te matar. Chega. Vai. De novo?